Isso aí, valeu. Show de bola, gravando, boa reunião. Gravando a reunião. Qualquer coisa eu vou fechando o microfone pra você por aqui, se alguém atrapalhar, tá bom? É legal, muito obrigada. Obrigada pelo apoio que você tem, por aí. Bom, 198 participantes, estamos agora com 198 pessoas, queria dizer da nossa satisfação de iniciarmos mais uma campanha, fique sabendo, a décima terceira. A décima terceira campanha, fique sabendo, em tempos de Covid. A gente não poderia deixar de realizar mais uma vez a campanha, fique sabendo, aqui no estado de São Paulo e a gente conta com a participação importantíssima dos interlocutores regionais, dos GVS, dos programas municipais de STAids aqui do nosso estado, dos vários municípios do nosso estado, que tem participado ativamente durante todos esses anos da campanha, fique sabendo, dos nossos parceiros fundamentais. Aqui a gente tem hoje o pessoal da SAP, que tem participado ao longo dos anos conosco e com atenção básica. Queria dar as boas-vindas para o Arnaldo e para toda a equipe da atenção básica aqui do estado de São Paulo. Aqui a gente, nessa abertura, daqui a pouco a gente passa para o grupo que coordena sempre a campanha aqui no nosso estado. A gente vai passar para a Karina, para a Marcinha, também é para a Cris, para as nossas falas, né, de organização da campanha. E já a gente agradece a nossa equipe por esse esforço, mais uma vez, organizar a décima terceira campanha, fique sabendo, aqui no nosso estado. Queria dar as boas-vindas para o Arnaldo. Arnaldo, queria que você falasse conosco com o grupo que está coordenando a campanha aqui no estado de São Paulo e participando ativamente da campanha. Queria apresentar o Arnaldo Sala. O Arnaldo é coordenador da área de atenção básica aqui da Secretaria de Estado da Saúde. Nosso importante parceiro, importante a participação do Arnaldo nessa articulação. Queria dizer que a gente tem feito algumas reuniões e sempre a atenção básica é citada como importante parceiro e da importância da atenção básica estar com a gente. Arnaldo, você pode fazer uso da palavra, começar com a gente um pouco nesse início de campanha? Seja bem-vindo, companheiro. Muito obrigado, Clara. Bom, bom dia, Clara. Bom dia, Karina. Bom dia a todo o pessoal do CRT que está organizando essa campanha Fique Sabendo deste ano de 2020, que é um ano especialíssimo por conta de todas as circunstâncias que a gente está vivendo e é sempre um prazer estar participando da campanha Fique Sabendo. Eu acho que é uma campanha importantíssima, ela já é feita há muito tempo e eu acho que a atenção básica participa do Fique Sabendo é função nossa também fazer o diagnóstico dos casos de HIV dos casos de sífilis e eu acho que a atenção básica tem uma responsabilidade importante nisso. E esse ano é um ano muito especial por conta da pandemia, nós já estamos no sexto mês da pandemia e nós ainda apesar de já ter alguns indícios de que está diminuindo o número de casos dos números de óbitos mas ainda está muito alto então a gente ainda tem necessidade de manter uma série de restrições na nossa vida cotidiana e certamente elas impactam também nos serviços de saúde. Nós pudemos observar nesses últimos meses as dificuldades que as unidades básicas passaram primeiro foi na região metropolitana de São Paulo depois nos municípios do interior onde a onda epidêmica avançou e agora está mais presente principalmente nas regiões de Ibrão Preto São José do Rio Preto por exemplo que são regiões que estão agora com o número de casos semanalmente muito alto embora aqui na Grande São Paulo abaixou mas ainda não estamos numa situação confortável mas o que a gente viu foi que no primeiro momento as unidades básicas reduziram muito o atendimento e reduziram esse atendimento primeiro para se preparar para atender os casos de covid mas ao mesmo tempo que se prepararam para atender os casos de covid a própria população deixou de procurar a unidade básica para as situações das rotinas de saúde que vinha acontecendo o ano passado até fevereiro então houve uma um esvaziamento das unidades de dupla mão de um lado as ofertas ficaram restritas para focar na covid e de outro lado e a gente acabou tendo um outro problema também que precisa ser considerado muitos dos profissionais de saúde ou adoeceram ao longo do tempo ou são grupos de risco e que precisaram se afastar da assistência propriamente dita isso cria uma situação difícil para as unidades básicas a gente tem feito discussões a gente tem colocado para os nossos articuladores da atenção básica que estão distribuídos em todas as regiões do estado colocando a preocupação de retomada das atividades que a gente chama de rotina ou seja a retomada dos atendimentos de gestante talvez esse tenha sido o grupo que menos sofreu com a pandemia embora tenha sofrido também mesmo que não tenha descontinuado completamente mas a gente pode ver que houve uma redução pelo menos pelos indicadores que a gente tem disponível houve uma redução nesses últimos seis meses do atendimento que está sendo retomado agora assim como retomada dos atendimentos das demais situações crônicas hipertensão diabetes mesmo vacinação também caiu bastante nos primeiros meses a gente está buscando a retomada disso e isso não é um fenômeno só aqui em São Paulo é um fenômeno em todo o Brasil mas aqui em São Paulo como nós fomos a epidemia ficou bastante intensa eu acho que a gente sofreu muito com isso eu acho que agora a gente tem que devagarzinho retomando os atendimentos eu acho que a campanha que vai ser agora no início de dezembro ela tem esse cenário então eu acho que a gente vai ter que ser criativo não dá para a gente fazer uma receita para todo o estado porque a gente tem situações não só epidemiológicas diversas mas a gente tem situações de organização da assistência também diversas por conta de enfim algumas algumas regiões a gente já conseguiu reconstruir as equipes de saúde em outras regiões isso ainda é uma enorme dificuldade então tudo isso faz com que a gente tenha que em cada região mapear e criar as condições certas não só para a campanha do Fique Sabendo mas para toda a nossa rotina de trabalho eu acho que a campanha do Fique Sabendo ela também tem que entrar nisso então eu acho que a gente tem que de um lado flexibilizar mas de outro lado a gente tem que ousar porque se a gente não ousar a retomada dos atendimentos a gente pode deixar de fazer coisas que são possíveis então eu acho que a gente tem que estar sempre com esta perspectiva da ousadia na retomada das rotinas mesmo mantendo todos os cuidados de segurança dos profissionais e dos usuários também que vão no serviço eu acho que a gente tem hoje condições técnicas equipamentos EPIs etc para a gente dar as condições adequadas para fazer o atendimento então a gente tem que explorar isso e explorar ao máximo as nossas possibilidades de estar passando por essa crise epidemiológica vamos dizer assim que não é só uma crise epidemiológica eu acho que ela é uma crise muito mais profunda do que isso ela é uma crise social ela é uma crise de identidade é uma crise de isolamento das pessoas e eu acho que a gente tem que levantar sacudir a poeira e fazer o que está ao nosso alcance eu queria só parabenizar então a coordenação do CRT por mais um ano de campanha e não deixar a peteca cair num ano de pandemia num ano de enormes dificuldades então eu acho que isso precisa estar bem destacado e eu acho que tendo em torno de 200 pessoas assistindo esse lançamento eu estou certo de que está todo mundo animado para a retomada dos trabalhos e para praticar essa usaldia na reconstrução digamos assim da nossa estrutura assistencial aqui no SUS em São Paulo muito obrigado a todos muito obrigado Clara pela oportunidade de estar aqui nesse lançamento e vamos mantendo a nossa parceria já antiga de vários anos muito obrigado a todos um grande abraço Arnaldo muito obrigada obrigada por você estar junto com a gente com uma fala tão sincronizada e tão articulada com o momento como a gente tem vivido e como a gente está entendendo também como essa campanha agora pode ser colocada para todo o estado queria abrir agora para duas questões duas ou três questões que os participantes aqui possam ter e possam conversar também com o Arnaldo neste momento alguém quer fazer uso da palavra? não? estou colocando alguém quer fazer alguma questão no chat? quer colocar alguma questão? apresenta posso falar? pode? pode sim quem está falando? bom dia Selma de Bauru seja bem-vinda Selma doutor Arnaldo bom dia a gente aqui tem um trabalho muito articulado com o pessoal da atenção básica são equipes é uma equipe muito boa temos tido grandes parcerias e a gente queria agora saber como é que de verdade tem sido o trabalho dessa focalização do foco agora na campanha fique sabendo como é que as articuladoras tem estado nos municípios falando a respeito da campanha para nos ajudar como é que tem sido essa articulação local passo a palavra obrigado você pode responder Arnaldo por favor posso claro olha nós estamos iniciando a campanha nesse exato momento então eu acho que a gente vai estar colocando as articuladoras para prestar atenção nesse ponto nós já estamos prestando atenção em todas as questões relativas à retomada da da atenção a estas situações crônicas todas e a gente está chamando de situações crônicas não o doente crônico hipertenso etc a gente está chamando de condição crônica todas aquelas situações em que eu necessito de segmento longitudinal das pessoas na unidade pode ser por exemplo curicultura pode ser vacinação pode ser atendimento odontológico o que for requeira atendimento longitudinal e eu acho que essas oportunidades que a gente tem de fazer diagnóstico de fazer rastreamento de novos casos que são de condições que vão necessitar segmentos prolongados ela está dentro da nossa perspectiva também eu acho que a gente tem que em alguns momentos focalizar como uma campanha fazer um esforço maior no sentido de ter um conjunto de diagnósticos novos e poder oferecer para a população a possibilidade dessa prestagem e eu acho que a gente vai estar construindo essas oportunidades nós temos até o início de dezembro então temos dois meses e meio pela frente para estar nos organizando para mais essa empreitada digamos assim e eu acho que é isso que os articuladores vão fazer eles vão estar dando apoio para as unidades básicas para esta questão e para as outras demais questões que envolvem a retomada dos atendimentos porque é impossível a gente falar em retomada apenas de uma atividade quando a gente fala em retomada dos atendimentos ou eles são um conjunto ou não funciona direito então toda a nossa perspectiva de estar trabalhando de forma integrada a integralidade toda ela depende um pouco da retomada deste conjunto de ofertas de ações Obrigada Arnaldo muito obrigada Arnaldo mais alguma questão dos municípios dos articuladores que é questão dos nossos interlocutores dos parceiros mais alguma questão para Arnaldo aproveita pessoal a questão que a Selma colocou foi tão importante vamos lá mais alguém então eu queria agradecer muito a participação do Arnaldo dizer da nossa satisfação da gente estar junto mais uma vez dessa campanha Fique Sabendo aqui no nosso estado décima terceira campanha Fique Sabendo que todo mundo está com bastante clareza que nós vamos trabalhar segundo as condições que cada região cada município tiver mas nós vamos realizar a campanha e vamos procurar focar vamos procurar olhar as nossas populações mais vulneráveis vamos investir em trazer as populações mais vulneráveis também para a realização dos testes disponíveis aqui no nosso estado queria agora passar a palavra para o nosso segundo grande colaborador aqui da campanha Sérgio Sérgio Bassitti você está por aqui com a gente já cadê o Sérgio estou aqui sim bom dia Sérgio Sérgio seja muito bem-vindo Sérgio muito obrigada por estar mais uma vez conosco aqui na campanha Fique Sabendo na décima terceira campanha Fique Sabendo e a gente queria que você fizesse uso da palavra seja bem-vindo Sérgio obrigado Clara eu aqui queria agradecer em nome da coordenadoria de saúde da SAP em nome dos meus regionais queria agradecer em nome da secretaria a possibilidade de participar dessa campanha de novo historicamente a relação que a gente tem com o CRT é uma relação muito próspera muito efetiva que nos auxilia muito eu queria até fazer uma observação nem sei se ela é muito pertinente mas eu acho que valeria a pena nós estamos aí com essa situação do enfrentamento do Covid que é uma experiência bastante exigente acredito que para todos embora nós tenhamos aqui na secretaria números menos não tão ruins quanto imaginávamos e temíamos acho que temos uma possibilidade o embarreiramento foi muito bem feito toda a condição de prevenção parece que deu bastante certo então a nossa população ficou bastante protegida e foram bastante minimizados os impactos da pandemia no intramuro isso é uma coisa muito boa e aí eu queria dizer o seguinte que nós aprendemos uma série de coisas com o CRT historicamente que nos auxiliam hoje inclusive o CRT sempre nos ajudou sempre nos ensinou nos capacitou na utilização dos testes rápidos que funcionam mais ou menos da mesma forma quer dizer a gente tem aí no passar da história o aproveitamento da relação com o CRT então é um orgulho para nós participar mais uma vez é uma honra ter vocês como nossos parceiros e é indispensável então nós vamos aderir seguramente estamos num momento um pouco mais exigente em termos de adesão do corpo funcional a questão das movimentações estão um pouco mais limitadas essas são condições que a gente realmente precisa preservar para nos mantermos um pouco mais ainda protegidos da entrada do corona nas unidades prisionais mas de qualquer maneira eu tenho a colaboração dos meus regionais que são cinco de cada uma mas está funcionando está ligado aqui tenho a colaboração dos meus regionais dos interlocutores dos municípios enfim nós somos uma instituição absolutamente dependente dos parceiros que temos em termos de saúde e é uma dependência sempre muito bem sucedida é uma relação muito muito serena com alguns ajustes necessários de vez em quando mas a nossa perspectiva é de que possamos participar da campanha na melhor forma possível dentro dos que nos não que eu não tenho câmera é de que possamos ter uma oportunidade que tenhamos aí o sucesso que o CRT nos proporciona na atenção da questão do HIV nós temos aí uma experiência bastante satisfatória em termos da assistência que é propiciada em todo o tempo do trabalho não só na campanha mas no dia a dia nós sempre procuramos manter essas pessoas na linha de assistência então mais uma vez o que eu tenho para dizer é que eu agradeço a todos estamos dispostos vamos trabalhar com vocês e vamos fazer dessa campanha mais um sucesso é isso que eu espero muito obrigado a todos bom Sérgio é sempre um prazer a gente poder contar e trabalhar de uma forma tão bem articulada gente tem alguém com o microfone aberto vou pedir para fechar por favor fechem os microfones mas quem quiser fazer o uso da palavra agora para colocar alguma questão para o Sérgio por favor façam isso pode ser pelo chat também alguém quer fazer o uso da palavra Sérgio está aqui com a gente para responder algumas questões que a gente possa ter da rede dos municípios dos interlocutores e dos diferentes parceiros o que vocês acham? alguma questão? Sérgio você quer fazer alguma questão também Sérgio? Acredito que não eu quero ouvir os todos já ouvi o Arnaldo fiquei muito contente com a fala do nosso parceiro também atenção básica é muito importante para nós enfim então eu estou aqui atento absolutamente atento a tudo que está sendo colocado bom sendo assim décima terceira campanha fique sabendo no estado de São Paulo a gente tem clareza que essa campanha ela deve ser ela deve se dar de uma forma por favor alguém use tem alguém que está fazendo está com o microfone use da palavra por favor eu quero lembrar vocês que a gente está na décima terceira campanha fique sabendo meu nome é Maria Clara Giana faço parte aqui da equipe do CRT do ST AIDS a gente aí ao longo do tempo tem trabalhado na organização dessa campanha das 13 campanhas aqui no estado de São Paulo em alguns momentos a gente tinha como uma meta atingir o maior número de municípios possível no nosso estado chegamos a atingir 640 municípios aqui no estado foi um esforço bastante importante hoje a meta é diferente a meta é colocar a campanha no estado envolvendo e trabalhando como Arnaldo colocou com as condições que a gente tem no nosso estado hoje de dar conta de colocar uma campanha sendo bem realizada e focada a gente tem hoje clareza de novo a gente está pedindo para alguém fechar o microfone apoio técnico será que você pode fechar esse microfone do user por favor só um minutinho estou pegando ela aqui já fecha muito obrigada então vamos lá neste ano é mesmo a tentativa da gente focar a campanha a gente tem a gente tem clareza está muito ruim é a reunião que está mudando põe outra coisa para a gente ver volta lá eu quero voltar Tumira você pode fechar o microfone por favor bom eu acho que agora vai dar certo vamos lá gente Severina pode fechar o microfone também Severina por favor gente então assim vamos focar nas nossas populações mais vulneráveis vamos ter clareza da importância de colocar essa campanha novamente de pé no nosso estado algumas outras informações que a gente precisa colocar para todo o estado a gente hoje vai estar trabalhando com outras iniciativas além dos testes rápidos que a gente já tem trabalhado no estado a gente vai ter condição de trabalhar com o autoteste em algumas situações que a gente vai estar apresentando para vocês aqui ao longo desta campanha ao longo deste momento de reunião nós vamos ter outras reuniões nós com frequência temos trabalhado passando as informações a todos e dando condições para que essa campanha ela possa estar sendo realizada a gente já tem vai contar com a participação do departamento de AIDS na próxima reunião a gente espera que o departamento possa estar com a gente também a gente vai convidar o departamento de AIDS do Ministério da Saúde para compor esse grupo de coordenação da campanha grande desafio para todo mundo né gente um grande desafio mas que mais uma vez nós aqui do CRT o grupo de interlocutores os programas municipais a atenção básica o departamento que trata da administração penitenciária do estado todos nós envolvidos aí nessa campanha e tentando né realizá-la da melhor forma possível a gente tem clareza de que essa é uma questão bastante importante a gente já tem acompanhado que hoje durante este ano a gente teve uma grande diminuição do diagnóstico aqui no nosso estado do diagnóstico da infecção pelo HIV e também da questão da sífilis nós estamos cada vez com um número menor né nós tivemos aí um impacto grande nessa questão do diagnóstico então focar nessa questão do diagnóstico é muito importante focar no diagnóstico focar na vinculação nós sabemos da importância dessa questão do diagnóstico nós sabemos da importância de vincular as pessoas também nos serviços de saúde a gente tem acompanhado aí ao longo do tempo que este investimento continua sendo um investimento importante em todo o estado né então cá estamos nós vou passar para a organização da campanha passo agora a gente vai estar acompanhando essa reunião durante todo o dia é com grande satisfação que a gente está chegando a 250 participantes né 250 participantes aqui nessa reunião é uma amostra de que a gente vai conseguir colocar essa campanha de verdade em todo o estado queria passar no primeiro momento para a Karina depois a gente vai contar com a Márcia e vamos contar também com a Cris com as informações da organização da campanha passo para a Karina e já agradeço a todos a possibilidade da gente estar junto mais uma vez muito obrigada pessoal passando aqui para a Karina você fez bem com certeza vai fazer diferença oi gente agora eu vou fazer também que você fica aqui bom dia gente é muito é muito uma satisfação enorme ver todo mundo aqui empenhado já no nosso primeiro encontro para a realização da campanha deste ano a campanha fique sabendo está prevista para começar no dia 1 de dezembro que é o dia mundial de comemoração da luta mundial contra a AIDS e vamos até o dia 7 essa é a data oficial a semana da campanha fique sabendo no estado eu vou ilustrar muitas coisas que foram ditas pela doutora Maria Clara aqui com a gente e a gente está dando pontapé inicial as boas vindas a todos e aquele primeiro momento onde a gente vai começar essa conversa sobre como organizar a campanha desse ano como foi colocado a gente tem muitos muitos desafios agora e a gente sabe disso e por isso a gente vai estar bem mais próximo de vocês e isso a gente vai mostrar ao longo da nossa apresentação vários momentos que a gente está prevendo para organizar construir planejar a campanha desse ano então eu vou um momento vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação caso vocês tenham dificuldades em acompanhar a apresentação por favor aí todos nós talvez tenhamos que fechar o nosso vídeo para poder melhorar a nossa conexão então vamos vocês vão sentindo agora como é que eu faço isso aqui share isso está dando certo Marcinha? está dando certo um abraço também por favor mas se inscreve por favor vamos fechar os vídeos para poder ter uma conexão melhor e acompanhar a apresentação que eu estou fazendo então por favor aí pessoal o que está acontecendo assim alguma coisa de errado você não conseguiu compartilhar agora vamos lá eu vou tirar o chat daqui deixa o chat comigo tá então vamos lá é a campanha então é a 13ª e ela vai acontecer do dia 1 ao dia 7 de dezembro são 13 anos realizando campanhas estaduais aqui no estado de São Paulo um sucesso e uma construção de todos nós só que agora eu não consigo passar não sei cadê o comando aqui? vai passar certinho no seu computador então a equipe de coordenação da campanha cresce esse ano a gente está com a Márcia que é a nossa parceira de anos a Cida e a Cida que é uma assistente social que tem acompanhado com vocês trabalhos de vinculação na coordenação e a Cristina Lancamer Martins que é a nossa enfermeira de plantão e a nossa referência inclusive hoje ela vai apresentar todas as questões de prevenção precaução contra a Covid durante a campanha então fiquem atentos aí que esse é um assunto caro a todo mundo como foi dito pela Maria Clara eu disse eu vou ilustrar muito do que ela falou o tom da campanha desse ano é de oportunizar a retomada das nossas agendas em torno do HIV AIDS e das ISTs e fortalecer as ações de testagem de HIV e sífilis nos municípios o Arnaldo colocou perfeitamente bem a situação de todos nós a diminuição das nossas ações de rotina por questões várias que vão desde questões que são das próprias pessoas terem receio de procurar as unidades por medo de se contaminar com o coronavírus então as próprias pessoas deixaram de frequentar as unidades em muitos momentos por medo da pandemia de corona de Covid-19 e também as questões estruturais a migração de profissionais para cuidar das pessoas com Covid muitas pessoas afastadas eu não vou precisar repetir tudo que o Arnaldo falou perfeitamente bem sobre o impacto que essa Covid-19 teve na nossa rede de atenção básica e em todas as nossas unidades de saúde então a gente tem vários desafios a epidemia já tomou conta também do estado de São Paulo a gente não tem mais nenhum município virgem de casos de corona a gente até agora todo mundo tem acompanhado isso na televisão nos noticiários enfim todas as análises mostrando que a gente já chegou a mais de 31 mil 31 mil pessoas que faleceram por Covid quase e aí vamos caminhando para um milhão de casos confirmados aqui de Covid no estado de São Paulo mas vocês veem que a epidemia ela não é igual em todas as regiões do estado a gente vem passando a história da epidemia no nosso estado ela vem atingindo em momentos diferentes municípios e regiões aqui do nosso estado eu coloquei isso para a gente porque a gente não sabe como é que vai estar lá em dezembro a gente tem visto uma flexibilização enfim das condutas de prevenção e de isolamento no estado e vem aumentando vocês veem que a cor amarelinha vai cada vez se expandindo mais nas diversas regiões mas a gente ainda não sabe como é que a gente vai estar lá para dezembro então provavelmente vai haver também em dezembro uma diversidade de impacto da epidemia ainda nas diferentes regiões aí acima vocês estão vendo esse gráfico de média nova semanal de novos casos e a gente tem muitos especialistas aí especulando analisando hipotetizando a questão desse platô que a gente vive que a gente não sabe com a flexibilização se ele se mantém se reduz se sobe então a gente vai acompanhando a epidemia de coronavírus no nosso estado e quando a gente chegar mais próximo da campanha muitas decisões terão que ser tomadas por vocês no momento da realização questões como se vamos fazer extra-múrgura e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco também ok aqui eu ilustro o que a Maria Clara falou sobre a redução da realização de testes rápidos no estado o impacto é enorme praticamente 50% a gente tem de diminuição na solicitação de testes de HIV mensalmente um impacto muito importante a partir e vocês veem ali no gráfico que isso vai acontecendo a partir de março acompanhando aqui em azul a gente tem o ano passado esse aumento que a gente tem a partir de julho no ano passado reflete já a organização da campanha no ano passado onde os municípios vão solicitando testes e as regionais vão também formando o seu estoque estratégico para a realização da campanha no final do ano e a gente imagina que a gente deve ter talvez a gente não sabe a condição dos estoques de vocês estratégicos para a campanha mas a gente imagina que possa haver uma alteração também nos rumos aqui da solicitação de testes nos próximos meses e Marcinha vai falar muito sobre isso sobre a parte logística de testes da campanha então a média mensal desse ano é 59 mil contra 117 mil do ano passado e isso é uma das nossas metas para 2021 que é resgatar retomar enfrentar esse desafio de voltar aos patamares da nossa rotina refletida nessa média mensal de 2019 que está extremamente impactada a nossa meta de ampliação do diagnóstico permanece então a gente tem na política na busca do controle da epidemia de AIDS a gente na primeira coluna da nossa cascata do cuidado contínuo é a ampliação do nosso diagnóstico de HIV chegando a 90% das pessoas com HIV tendo sido diagnosticadas no nosso estado ainda permanece esse nosso desafio a gente está em torno algo em torno de 85 90 86% de pessoas estimadas que tenham sido testadas e que tem HIV no estado e vamos em frente o nosso compromisso com esse desafio continua esse gráfico que vocês estão vendo sobre adesão de campanha nesses últimos 12 anos olha que bacana o azul é o número de municípios que não aderiram e em vermelho os que aderiram desde o início nós já entramos na campanha fica sabendo na proposta da campanha com 376 algo em torno de 50 e poucos por cento e chegando no ano passado 630 que tendo efetivamente realizado 640 se cadastraram 10 tiveram problemas de última hora mas ainda assim a gente chega a um patamar de mais de 95% dos municípios participando este ano como disse Maria Clara vamos ver qual vai ser a nossa possibilidade a primeira questão que cada município vai se colocar é nós vamos participar da campanha deste ano temos condições de que forma podemos participar mais timidamente mais intensamente cada município vai responder essa pergunta e a gente gostaria que todos respondessem que sim que dentro das suas possibilidades a gente possa realizar as nossas ações as nossas a nossa testagem de acordo com as condições de cada um de nós nas nossas unidades com ou sem extramuros um dia ou dois ou uma semana isso fica para ser decidido e analisado pelas condições locais pelo contexto local mas a gente gostaria que a resposta de todos fosse que sim que a gente pudesse fazer alguma ação de retomada da testagem ou de intensificação dessa testagem de HIV e de sífilis em todos os nossos municípios nós vamos abrir o cadastramento a partir do dia 21 de setembro lembrando que o cadastramento da campanha inclui o monitoramento das ações de testagem em todo o nosso estado então o cadastramento continua tendo essas duas partes os materiais para a campanha já foram solicitados as licitações estão acontecendo e devem chegar até o final do ano o único item do enxoval fique sabendo que não chegará esse ano é o jaleco que nós entendemos que para a realização dos testes ele ainda não tem um formato adequado para prevenção e para o cuidado contra a infecção de coronavírus que é aí que a Cris vai estar falando muito mais disso para vocês mas aqui a notícia é que vocês vão receber todo o material cartazes folders camisetas vocês têm aí nas regiões sacolas de pano para material bolsas térmicas para acondicionar os testes e também folders de PREP e de PEP introduzindo na nossa divulgação da testagem a proposta da prevenção combinada juntamente com o teste na abordagem das pessoas mais vulneráveis tá então PREP PEP folders e cartazes devem chegar para vocês também esse ano reforçando que Maria Clara falou sobre metas para a campanha não temos metas quantitativas de ampliação de número de testes nem de ampliação do número de municípios nossas metas são qualitativas a gente busca estimular encorajar pessoas vulneráveis ao HIV a realizarem os testes em tempos de COVID nós queremos desenvolver as estratégias locais de ampliação de acesso a testagem focando priorizando as pessoas mais vulneráveis e respeitando as medidas de prevenção contra o COVID e a gente mantém o nosso compromisso de acompanhar todos os casos positivos até que cheguem a unidade de referência para acompanhamento e realização de exames na mesma meta na mesma toada na insintonia vão as questões das metas de sífilis que também juntamente com as de HIV são praticamente as mesmas estimular encorajar as estratégias de ampliação vocadas para populações vulneráveis na mesma em harmonia com as metas para HIV e quando a gente pensa na proporção de serviços que a gente quer envolver nessa campanha historicamente puxa a gente olha para o estado ano passado a gente tem tirando a região de Ribeirão Preto que teve uma adesão mais branda praticamente todo o estado tem no mínimo em torno de 80 já 90% da rede envolvida na campanha no ano passado e algumas delas chegando a praticamente 100% de envolvimento das unidades da rede de atenção básica Santos também a Machada Santista tem uma tradicional teve uma menos intensa participação da atenção básica em torno de até 60% da rede no ano passado esse ano a gente não sabe o que vai acontecer vocês vão ter que analisar seu contexto aí e avaliar quais qual unidade pode entrar atenção básica CAPS unidade especializada UPA não importa vocês vão analisar localmente quais são as unidades que estão localizadas estrategicamente e que estão com estrutura possível de ser envolvida na campanha no ano passado a gente chegou a 5 mil unidades só da rede de atenção básica foram 4.500 especializadas 480 e planejaram participar também 101 unidades da SAP já no ano passado esse ano como disse o Sérgio por exemplo a gente vai avaliar como que cada unidade pode ou não entrar nessa campanha fazendo as testagens de HIV então onde vamos realizar a campanha de acordo com as decisões locais a gente tem as ações extramuros em locais de concentração de populações mais vulneráveis ou moradias casas de trabalho de sexo moradias de pessoas vulneráveis como por exemplo travestis transexuais enfim a gente vai ver como é que a gente vai abordar essa questão do extramuros e avaliar de acordo com o momento da epidemia de covid se isso vai ser possível mas a gente entende que sim que o uso das medidas de prevenção a gente vai poder ir para a rua fazer alguma atividade testagem provavelmente não intensamente como ano passado unidades de saúde localizadas em locais estratégicos se possível em horários alternativos e a realização de testes também em parceria com ONGs e como a gente disse nas unidades da secretaria de administração penitenciária preparação gente vamos lembrar nós vamos cadastrar esse ano como em todos os anos as unidades participantes isso começa em 2019 de outubro e vai até 16 de novembro o município vai fazer ações extra muros isso é uma decisão que precisa ser tomada por vocês nos municípios então é importante essa conversa local e análise das possibilidades de planejamento dessas ações o ano passado 58% realizou ações extra muros maioria com testes de impulsão digital e muitos associando teste rápido de HIV e de sífilis então isso é já da tradição e um menor número 18% utilizou o fluido oral e nas ações extra muros de testagem vocês precisam fazer essa conversa e aí está a Marcinha na próxima fala e a Cris para instrumentalizarem vocês todos sobre com elementos para fazer essa discussão local também vamos querer essa informação de vocês queremos saber onde vocês vão fazer as ações e quando vão fazer então esse formulário todos os anos ele é utilizado e esse ano também nós vamos perguntar para vocês se vocês vão e onde vão fazer essa ação extra muros no município então é isso aí né gente precisamos definir um responsável em todos os municípios pela campanha no município é preciso articular essa campanha mais do que nunca envolvendo a rede como todos responsáveis pela atenção básica os articuladores em parcer aí todo mundo junto interlocutores multiplicadores de teste rápido isso tudo vai ter que ser muito bem pensado junto a gente precisa ajudar as unidades que vão participar se preparar mais do que nunca de forma segura para fazerem as atividades de testagem e vamos também preparar as ações extra muros e planejar bonitinho essa campanha para que ela aconteça bacana nos municípios de nossa parte nós também entendemos que todos nós aqui interlocutores regionais multiplicadores nível central aqui do programa vai precisar colaborar nas capacitações para quê para resgatar o número de executores de teste rápido que pode ter ficado comprometido em vários municípios pelo deslocamento de profissionais para o trabalho com covid para a execução capacitação para a execução de testes rápidos utilizando o fluido oral de forma segura para o atendimento individual das pessoas testadas com revelação diagnóstica para o planejamento e realização das ações extra muros para o preenchimento da ficha de atendimento para o preenchimento dos formulários de monitoramento e para aqueles municípios que terão autotestes também a realização da distribuição orientada de autotestes de HIV quanto a capacitação é importante a gente colocar para vocês de forma abrangente em geral qual é a proposta a proposta é que todo mundo que vai fazer o teste rápido hoje seja que vai ser capacitado realize os quatro no mínimo os quatro cursos do Telelab diagnóstico de HIV diagnóstico de sífilis hepatites virais e muito importante IST cuidados na execução do teste rápido então esse é o pré-requisito hoje para a capacitação a capacitação profissional que vai ser capacitado como executor uma vez realizado o curso do Telelab passa-se então a fazer as reuniões virtuais com os temas complementares que não são abordados na capacitação do Telelab as diretrizes de uso do teste rápido as condições que devem ser respeitadas para realizar o teste o conceito de rastreabilidade o uso de documentos e formulários a logística a organização do serviço a comunicação de erros e aspectos da testagem extra-muros e por fim a parte prática permanece só que agora oferecida nos municípios como estágio em serviço então isso é a proposta geral de capacitação de executores o passo a passo para esse ano como é que a gente daqui do nível central da coordenação vai dar o pontapé para esse processo dia 1 dia 7 dia 14 de outubro tem uma turma de capacitação de executores e uma capacitação que nós realizaremos e as inscrições já estão abertas e estarão sendo realizadas no formulário que vocês estão vendo nesse nesses slides como pré-requisito será o envio dos certificados para esse e-mail que vocês veem na sua página então quem já pode começar agora quem não fez ainda faz o telelab os profissionais devem ser apoiados pelo município então podem participar profissionais de saúde que vão realizar testes rápidos nas unidades da rede pública e esses profissionais devem estar sendo selecionados e apoiados pelos responsáveis por DST-AIDS nos municípios esses profissionais se inscreverão utilizando o link do formulário de inscrição e enviarão seus certificados do telelab ao e-mail N.Mazaro que é a profissional NEID que apoia que é o nosso apoio nosso braço direito esquerdo e pernas do grupo fique sabendo aqui no CRT então a NEID receberá os certificados de vocês e isso será pré-condição para certificação após a participação na reunião virtual dos dias 7 e 14 das 9 e meia às 11 e meia tem limite de participantes não não a gente nesse momento não está limitando o número de participantes a gente vai recebendo e vai analisando isso vai analisar de acordo enfim com a demanda que a gente acredita que seja perfeitamente possível de ser atendida que modalidade de testagem o município vai fazer na campanha Marcinha vai falar muito sobre isso com vocês a gente tem usado testes rápidos a única informação que eu quero dar para vocês é que a gente tem uma capacidade operacional implantada desde 2018 a gente tem 95% dos municípios com 4 testes rápidos em pelo menos uma unidade já cresceu muito a gente tem mais de 4 mil unidades fazendo testes rápidos em 2019 em relação a população bastante distribuída no estado claro que onde a gente tem mais gente uma concentração maior de pessoas a gente continua com uma demanda de capacitar e implantar ainda em muitas unidades mas a gente já avançou muito nesse sentido e esse ano nós precisamos ver e fazer uma avaliação do impacto do covid e ver a nossa rede como é que está se a gente teve desimplantação se a gente manteve a nossa capacidade de realização embora tenha realizado menos mas ainda está com o profissional lá capacitado e potencialmente os passivos da gente retomar a atividade então essa é uma análise de coisas que a gente vai perguntar para vocês vocês vão responder sobre isso inclusive no cadastro do município na campanha o ano passado a gente fez muito teste rápido com função digital enfim a maioria é teste rápido 97% da campanha é realizada com teste rápido e para finalizar eu quero dar fazer uma fala sobre autoteste de HIV que muitos de vocês já me perguntaram sobre isso os autotestes de HIV eles não são uma política pública implantada no SUS ele é um projeto piloto do Ministério da Saúde que adquiriu 400 mil testes há dois anos atrás e a gente está usando ainda o remanescente dessa primeira compra o Ministério da Saúde está com uma licitação e indicativa de compra para o ano que vem que deverá ser realizado em março mas isso tudo ainda não está confirmado é um projeto é uma intenção ainda a gente não tem a certeza dessa compra para o ano que vem então nós temos nesse momento disponíveis de forma planejada para ter 30 mil autotestes para distribuição em campanha de que forma nós vamos distribuir esses 30 mil testes para os 145 municípios prioritários para o controle da AIDS no estado então eu reforço que isso não é um quantitativo suficiente para a gente trabalhar com os 645 municípios esses 30 mil testes serão destinados aonde a população vulnerável está mais concentrada a gente espera que esse quantitativo embora pequeno seja utilizado focado em pessoas mais vulneráveis nesses municípios em algumas ações que vocês possam julgar interessantes em locais em situações onde as pessoas têm maior dificuldade de acessar o teste nos serviços de saúde e leiam ali embaixo reforçando que a distribuição de autoteste nunca foi e não é substituta da realização de testes rápidos de HIV em unidades de saúde ela é um complemento ela é sinérgica às outras estratégias de testagem e a gente deve colocar aonde a gente tem maior dificuldade nesse momento de levar a testagem à população vulnerável e a gente também sugere e a gente vai falar mais sobre isso em outros momentos nas próximas webs que quem tiver o autoteste possa por exemplo disponibilizar uma cabine de realização de autotestes com apoio de profissionais capacitados esse apoio não é a realização do teste pelo profissional é uma presença de orientação e de esclarecimento para aquela pessoa que vai fazer o seu próprio teste de HIV o autoteste dentro da cabine vamos mais falar mais sobre isso mais para frente mas está aqui já a ideia lançada para que vocês vão pensando sobre isso cronograma nós colocamos esses slides para que vocês não se percam aí na parada 714 capacitação de executor anotem aí na sua agenda 21 de outubro próxima reunião virtual de organização da campanha 21 de outubro uma quarta-feira das nove e meia às onze e meia o nosso próximo encontro partir do dia 21 de setembro cadastramento dos municípios e monitoramento já a partir de já vamos começar a enviar para vocês os documentos e as instruções para a realização da campanha nesse ano e para os nossos multiplicadores queridos no estado para os quais nós contamos para a realização de capacitações descentralizadas ao longo na sequência nós temos 4 e 5 de novembro previsto uma capacitação de multiplicadores em teste rápido atualização de multiplicadores para uso dessas estratégias virtuais dois dias uma turma dois dias nove e meia às onze e meia é isso aí gente eu coloquei várias coisas para vocês e é isso aí o nosso contato permanece o mesmo fique sabendo arroba crt saúde .sp.gov.br obrigada pela paciência de vocês agora eu vou é eu não quero abrir para algumas questões isso vou abrir para duas três questões e aí a gente passa a palavra para a Marcinha que vai vai falar de outros aspectos dessa campanha muito importantes é isso aí gente vamos lá perguntas Karina tá me ouvindo é a Renata isso Renata do GVED Ribeirão bom dia bom dia bom dia a todos deixa eu te perguntar uma coisa em relação a parte prática do treinamento para executores de teste rápido como se dará como vai ser isso como vai ser a supervisão depois a comprovação de que aquela pessoa foi de fato treinada eu estou insegura em relação a isso então Renata eu acho que é um processo que a gente está construindo agora e a gente pretende envolver nesse processo de capacitação claro que nossos multiplicadores os serviços de referência por exemplo pode ser uma unidade básica pode ser um CTA mas unidades que tenham realização regular de testagem que tenham um atendimento regular de testagem e que possa acolher com acompanhamento do multiplicador uma atividade prática que pode ser realizada junto do atendimento ou num espaço específico para isso que a gente não pode ter aglomeração mas vamos encontrando caminhos possíveis junto com vocês junto com o interlocutor de referência da região junto com os diretores dos serviços que estão fazendo a testagem rápida junto do responsável pelo DSTAS do município e o multiplicador então a gente vai encontrar esse lugar junto em conjunto e encaminhar essas visitas essa parte prática para unidades organizando isso de forma que talvez não seja mesmo igualzinho em todos os lugares mas a gente entende que precisa ser sim supervisionada uma prática supervisionada de preferência envolvendo os nossos multiplicadores ou pessoas que a gente delegue que a gente entenda que sejam os nossos representantes capazes de orientar a parte prática de realização do teste a visualização dos documentos utilizados na unidade então isso a gente vai construir junto aí nos municípios Karina então seria mais ou menos assim aquela previamente o Telelab não é a parte teórica então seria realizada por vocês não é em parceria conosco capacitadores e os interlocutores e a parte prática a região teria a liberdade de fazer essa organização junto com os capacitadores da sua região sim a maneira que a gente compreender mais adequado né enfim sempre respeitando aquelas diretrizes para a parte prática que a gente sempre teve junto aos multiplicadores vocês tem um documento que norteia o trabalho de vocês na parte prática então quando a gente diz parte prática a gente não está falando uma coisa genérica tem documento orientando olha a parte prática tem que incluir todos os testes disponíveis a parte prática de preferência deve treinar primeiro uso do como é que chama das pipetas dos capilares dos instrumentos para coleta da amostra de preferência depois a função digital o importante é que vocês sigam o que está orientado para todos os multiplicadores na realização das capacitações não basta fazer um teste com um kit com uma modalidade numa função digital por exemplo não fazer amostra de fluido oral não fazer patite não fazer sífilis não fazer todos de HIV disponíveis é treinar tudo gente é o que está lá no documento tá certo obrigada Karina beleza mais alguém então a gente está fazendo a primeira capacitação porque a gente pretende deixar gravadas algumas partes da temática que vocês inclusive podem usar na capacitação depois de vocês usar ou não vocês podem fazer replicar essa reunião virtual vocês dando as aulas vocês podem utilizar a gravação dessa capacitação que a gente vai dar e depois enfim o que a gente entende é que essas capacitações virtuais elas vão permanecer para depois da campanha também a gente vai ter que utilizar essa estratégia provavelmente todo ano que vem então está longe do cenário ainda a gente conseguir ou querer ou poder utilizar a capacitação presencial é isso aí mais alguém algum comentário alguma pergunta então se prepara porque agora é você então agora eu vou passar a palavra para a Marcinha e a gente vai trocar de lugar e aí a Marcinha vai passar agora a falar coisas muito importantes para vocês em relação aos testes rápidos na campanha e depois na sequência vocês fiquem aí com a gente não sai não que tem a Cris falando tudo que a gente vai ter que fazer para fazer os nossos testes com segurança nas unidades e no extra-múrso bom dia pessoal Karina está falando aqui que nós chegamos em 266 participantes já chegou a 272 já chegou a 272 já isso é maravilhoso a gente está quase gritando é maravilhoso maravilhoso bom só pegando retomando um pedaço da fala da Karina com relação a capacitação no serviço a parte prática no serviço a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fazia na aula gente na aula a gente não pegava um sangue em tubo e não pegava o dedo e fazia essa capacitação a gente vai transferir esse pedaço de capacitação para dentro do serviço na rotina diária do serviço sem atravancar o serviço é isso que a gente vai ter que fazer a gente vai conversando mais sobre isso com o passar do tempo depois hoje aqui a gente só está lançando a ideia quando a gente tiver essa reunião com os multiplicadores vocês todos poderão participar quem já é multiplicador novos multiplicadores a gente vai falar muito sobre isso hoje aqui é só lançando essa ideia se alguém já quiser começar essas capacitações pode começando sem problema algum só lembra que no serviço você vai ter que colocar a pessoa para fazer a parte prática ela vai ter que ver a parte da documentação vai ter que furar dedo vai ter que pegar sangue de tubo vai ter que mexer com as alcinhas com as lancetas com tudo que vem dentro do kit como a gente fazia antigamente tudo bem? vamos continuar então? Cadê? Ah, não abriu? essa minha parte tem bastante slides eu só não sei se eu vou chegar até o final porque a gente precisa conversar e precisa ouvir a parte da Cris então Karina e Cris vão pilotando o tempo aí para ver são 10h40 então nós vamos te dar quanto tempo você quer? então, acho que é pouco aquele pedaço aquele primeiro pedaço não é muito até 11h30 como é que a Cris vai falar? a Cris vai ter muita pergunta então vamos lá gente, aqui é só para relembrar para quem não não lembra ou não conhece o nosso fluxo como é que a gente faz a solicitação dos testes então cada serviço pode ser o BS pode ser o CTA o SAI o Pronto Atendimento as unidades da SAP uma maternidade as ONGs elas vão pedir os testes através de uma planilha que a gente circula no estado e funciona muito bem para os municípios o programa municipal de DSTIs se tiver no município ou se não tiver e for a vigilância epidemiológica vai condensar os dados da sua região vai encaminhar isso para o grupo de vigilância epidemiológica para o nosso GVE os nossos interlocutores condensam das suas regiões e encaminham para a gente aqui no programa estadual que condensam de todos os nossos GVEs e mandam um pedido único para o departamento para o pessoal lá do Ministério da Saúde e na volta como é que faz isso hoje o Ministério da Saúde está entregando os kits diretamente nos GVEs e em alguns municípios que a gente conseguiu esta liberação só que a gente não consegue mais liberações por razões óbvias de transporte custo e tudo mais aí chegando nos GVEs os municípios os programas municipais ou as vigilâncias epidemiológicas vão buscar lá no GVE e depois passam isso para as unidades ou seja é invertido aí vai para o BES para o CTA para o SAI tudo outra vez tá isso tudo a gente faz de alguém me deu uma bronca isso não eu não dei bronca eu não estou conseguindo visualizar a sua apresentação eu não estou passando aí Carina apresentação agora eu estou conectando novamente você não compartilhou compartilhou não é a Gisele de Assis desculpa é você minha amiga tá certíssima deixa eu ver aqui o que está de errado espera só um pouquinho então se você puder voltar a primeira apresentação do fluxo pode deixar é realmente não estava aparecendo aqui não eu sei mas aqui no share ele não estava indo olha ele não está aparecendo para mim tem que aparecer ali você tem que abrir primeiro você tem que ir lá na veja se agora está indo sim só abrir agora abriu abriu agora sim eu não tenho não só está na tela vai ter que abrir o arquivo para compartilhar bota no Zoom share agora vai lá esse não no outro 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 tá vendo agora sim sim obrigada eu que agradeço vamos voltar vamos voltar então vamos começar do começo de novo aqui aquilo que eu estava falando tá é um quadrinho explicativo só dizendo que todos os serviços vão solicitar os testes para os municípios ou para os programas municipais ou para as vigilâncias epidemiológicas que condensam das suas regiões encaminham para o GVE que condensa da sua região manda aqui para a gente que é o programa estadual e eu encaminho lá para o Ministério da Saúde a volta disso a gente faz o pedido desse jeito e na hora de pegar os kits vai um pouquinho diferente o Ministério encaminha para mim aqui no programa estadual encaminha para o GVE os GVE avisam os municípios e as vigilâncias que os kits já chegaram eles vão lá retirar e repassam para as suas unidades ok relembrando um pouco sobre armazenamento desses testes lembrando que já está começando a fazer calor e vai todo mundo ficar nervoso com a história do calor de que os kits não chegam em caminhões refrigerados e tudo mais a gente tem isso os próprios fornecedores dos kits já passaram aquelas informações para a gente nos outros anos que o transporte pode ser feito em uma temperatura maior que isso não vai interferir na qualidade do teste vai interferir sim no tempo que ele vai ter a sua validade lembram disso eu já falei isso várias vezes em outras webs e presencialmente também bom se a gente puder manter os kits armazenados na temperatura de 2 a 30 a gente tem que marcar isso que pode ser geladeira numa sala numa sala com ar-condicionado e a gente tem que monitorar isso diariamente de manhã e de tarde ah Márcia mas se aqui na minha região nunca está 30 esse pessoal que mora aí para cima que é o pessoal da Gia e de Assis lá de Arassatuba o pessoal lá de cima a temperatura 30 para eles é frio para a gente aqui é um calor absurdo mas para eles lá é muito frio e aí nunca tem 30 mesmo vai ter que manter tentar manter isso nessa temperatura um pouco mais baixa marcando isso numa planilha que a gente fornece lá nas capacitações mas é uma planilha simples de manutenção de temperatura que vocês já devem ter aí certo para o transporte a gente como eu estava dizendo a gente já recebeu das firmas que a gente pode transportar nessa temperatura de 55 mais ou menos um por até quatro semanas o ideal é manter em geladeira numa sala ou uma sala com ar uma sala fria ou uma sala com ar-condicionado desde que a gente monitore a temperatura Márcia se a temperatura passar de 30 eu perdi o kit não você não perdeu o kit o que vai acontecer com ele é que ele talvez possa não ter aquela validade marcada na caixa externa na caixa pequena externa se congelar na minha geladeira eu perdi o kit aí sim se congelar você perdeu o kit sim mas se só esquentar ele não perdeu ok aqui ó nunca congelar se exceder a temperatura a gente vai poder colocar dentro dentro de um isopor ou das próprias bolsas térmicas o ideal é que a gente tenha um controle de temperatura do isopor e das bolsas a gente pode colocar gelox o ministério da saúde briga com a gente quando a gente fala que vai botar gelox dentro das caixas de isopor ou dentro das bolsas térmicas por quê? porque às vezes as pessoas elas colocam gelox em cima das caixas em contato direto com os kits isso não pode porque vai acabar congelando de alguma forma então sempre que for fazer isso que for guardar os kits em algum lugar com gelox vocês devem separar o gelox das caixas pode pôr um pedaço de papelão alguma coisa que não deixe o gelox em contato direto com o kit para que este não congele o que a gente precisa ter para a campanha a ficha do Fique Sabendo que todos vocês já conhecem os laudos que vocês também já conhecem porque não mudou nada do ano passado para cá os laudos são os mesmos do ano passado a nossa folha de trabalho o controle de temperatura como eu acabei de falar uma pop do kit ou uma ficha resumo do como fazer o procedimento de cada kit de cada teste e se a gente for fazer um extra muros toda vez que a gente faz extra muros e agora acho que esse ano mais do que nunca a gente chama sempre os amigos de outros serviços e aí a gente precisa saber quem são essas pessoas então a gente fornece também nas capacitações é uma ficha que chama controle de rúbricas o que que é isso é onde está o meu nome a função que eu exerci durante aquele extra muros o tempo o dia e o tempo e o horário que eu trabalhei lá naquele extra muros e qual que era a minha rúbrica porque senão eu não sei por exemplo quem foi que assinou um laudo quem foi que assinou a folha de trabalho e tudo mais certo o que que a gente tem que fazer nesse momento que a gente está chegando próximo da campanha a gente tem que verificar a validade de todos os nossos kits de HIV e de sífilis nos nossos serviços e pegar esses daí que vão vencer mais próximos e jogar para a nossa campanha porque aí a gente vai acabar usando ele se Deus quiser a gente consegue usar um grande quantitativo a gente agora falando um pouquinho aqui do fluido oral a gente tem uma leva muito grande de fluido oral no estado todo que vai vencer em janeiro de 2021 qual que é o nosso problema com o problema do covid posso voltar aqui para mim para ficar olhar o povo tem que parar né Oxel não é só você colocar uma grade do lado da apresentação é a forma ali em cima você consegue colocar a apresentação aqui e o pessoal do lado é eu ali então qual que é o problema do fluido oral agora gente com o advento do covid com a chegada do covid a gente está com essa dúvida de usar o fluido oral ou de que forma usar o fluido oral a Cris vai falar um pouquinho para a gente depois de tudo isso mas eu queria adiantar para vocês duas situações a gente está colocando para o Ministério da Saúde se existe a possibilidade da gente pegar esses kits todos que a gente tem de fluido oral que vão vencer em janeiro de 2021 e a gente transformá-los em kits para a gente fazer punção digital não sei se todos vocês sabem mas a técnica é a mesma o kit ele é exatamente o mesmo a única coisa que muda é o acessório de coleta no fluido oral vem o suave e no sangue vem aquela alcinha então a gente está vendo a possibilidade da Fiocruz lá da Belmanguinhos lá no Rio de Janeiro fornecer estas alcinhas para a gente eu já tive uma resposta positiva parece que a Fiocruz vai fornecer só não sei o quantitativo que a gente vai conseguir chegar a gente tem bastante kit no estado eu não sei se o Ministério vai conseguir cobrir só o nosso estado porque fora a gente também tem o restante do país que também tem o mesmo o mesmo lote que vai vencer em 21 então a gente vai falando para vocês assim que a gente tiver mais novidades eu vou colocando para vocês mas de qualquer forma a gente vai poder utilizar o fluido oral sim na campanha quem quiser a Cris vai falar um pouquinho para a gente de como que a gente pode utilizar este fluido oral tá ok então vamos continuar se tiver alça pode usar se tiver alça sobrando pode se alguém tem alça sobrando lá já teve uma vez que a gente fez isso acho que já tem uns dois anos tanto que tinha gente ainda nele por exemplo ela tinha alcinha lá sobrando ela já começou a fazer isso quem tiver alcinha sobrando que foi do outro kit do kit de sangue não é qualquer alcinha hein moçada tem que lembrar que as alças elas tem volume a alça ela é um círculo que ela tem um volume ali então tem que usar o volume adequado pode usar a alça desde que seja a alça do kit tá vamos voltar lá para a nossa apresentação e agora como é que eu volto de novo o share ele não está entrando vai lá vamos lá então nós já falamos agora vai em cima pronto deixa assim então nós falamos um pouquinho do biomanguinhos eu sei que muita gente vai ter dúvida coloca lá no chat ou depois manda lá no teste rápido arroba teste rápido tudo junto arroba crt.saude.sp.gov.br que eu vou respondendo para vocês certo e aí gente é hora também de como a Karina já falou as pessoas podem ter ficado afastadas ou não estarem fazendo os testes mais e a gente perde a mão por alguma razão a gente sabe que andar de bicicleta uma vez que você andou você não esquece mais mas não custa nada a gente chamar a equipe e retreinar com os kits os kits são os mesmos do ano passado a gente não está tendo nenhum tipo de problema e a gente vai poder fazer isso da melhor forma possível então o que a gente tem hoje de kits para serem usados o HIV fluidoral que quem quiser usar o fluidoral vai poder usar sem problema algum como teste 1 lembra que fluidoral ele nunca vai ser teste 2 ele é sempre o teste 1 e no caso de ser o fluidoral reagente o nosso teste 2 aqui vai ser o abom que a gente também já tem nos nossos serviços se a gente for fazer função digital o teste 1 vai ser o abom e o teste 2 vai ser o biomanguinhos sangue não é o biomanguinhos fluidoral é o biomanguinhos sangue ok são 10h55 entra a crise agora eu paro aqui é bom né para aqui aí depois a gente continua essa apresentação na próxima web então pessoal vamos fazer o seguinte essa apresentação ela é grande são 39 slides você que sabe eu quero eu quero perguntas das pessoas eu quero que as pessoas consigam perguntar não dá para terminar essa por favor não meu amor são 39 slides a gente vai falar de laudo não só essa que você começou essas slides slides do fluxo não o fluxo eu já acabei ali eu ia falar agora Selma do discordante aí a gente vai começar a falar de laudo entendeu que discordante não tem laudo a gente vai falar quem pode assinar laudo isso não é para essa web ok tá bom deixa a Cris falar um pouquinho agora é que eu perdi de novo uma parte você caiu de novo mas eu mando ela para você fica tranquila a Karina disponibiliza ela aí já vão colocando as perguntas e eu prefiro porque a nossa web vai até 11h30 como são 5h para as 11h eu prefiro que a Cris entre agora com aquelas questões de como fazer os testes em tempos de covid que eu acho que muita gente tem dúvida porque as nossas coisas o restante da minha apresentação é a mesma que todo mundo já conhece a gente não mudou nada esse ano não tem kit novo não tem kit novo a gente não está tendo problema com HIV a gente não tem mais os problemas que a gente tinha o ano passado com os kits de sífilis então a gente não vai ter tanto problema assim eu acho que nós vamos ter mais problema em como a gente se adequar para fazer a testagem em tempos de covid eu acho que essa vai ser a dúvida maior faça um download do que está ali já disponibilizado eu já coloquei aí no chat para vocês a apresentação da Karina a gente já pôs aí eu já pôs a Karina já pôs e a Karina já colocou essa minha aí que ela é bem grande que a gente vai fazer ela agora e o restante das próximas webs que a gente colocou lá para vocês beleza? então eu vou passar a palavra para a Cris ou vocês têm perguntas para mim agora? ninguém quer falar comigo? não tá bom vou embora então vem cá Cris eu vou embora a Cris vem ficar com vocês eu quero saber quanto tempo depois o teste de HIV pode dar positivo quando a pessoa fica infectada isso é uma grande dúvida a pergunta é de um milhão de dólares vamos lá todo mundo quer saber oi gente tudo bem com vocês? é que eu vou aí pode ser vamos lá prazer tá aqui hoje de novo pra gente falar dessa campanha eu preparei um material tem um documento né descritivo que a Marcinha e a Karina vão estar disponibilizando pra vocês né e aí tem a aulinha também que eu acho que é interessante a gente também vai estar compartilhando com vocês pra vocês também multiplicar aí com a equipe de vocês tá é lógico que não tem nada escrito em pedra é um momento que a gente está aprendendo a trabalhar é um desafio e de repente terão muitas questões que não estão que não está sendo abordada agora e eu acho que vale depois a gente abrir para os questionamentos e mesmo depois acho que nas próximas reuniões vocês trazerem se a gente deixou alguma coisa de lado traz porque aí cada um vai ter que se adaptar com a realidade né em que momento em que está da situação tanto da da campanha quanto do covid então pra isso a gente vai ter que ter muita calma nessa hora e na medida do que a gente consegue do que a gente dá conta sem expor ninguém mas fazendo um trabalho consciente seguro a gente vai tocar essa campanha tá bom eu vou compartilhar aqui minha minha aula e a massinha vai colocar né mal cadê entrou aí vocês estão visualizando entrou aí não primeiro coloca na sua tela e depois você compartilha peraí aqui ah tudo bem não tem problema termina aí não tem outro não tem outro tudo bem só que eu faço o que? foi? agora foi agora foi carinho viu? bom gente vamos lá pra quem não me conhece eu sou a Cris a Cristina sou enfermeira trabalho aqui no CRT aqui no CRT eu trabalho na coordenação de enfermagem e agora estou ajudando as meninas compondo a equipe de organização da campanha fique sabendo vamos lá nosso objetivo né é orientar os profissionais quanto às medidas de proteção e prevenção contra o COVID-19 durante a execução da décima terceira campanha fique sabendo e alinhar as práticas de abordagem ao usuário durante a campanha isso nós a gente tentou colocar as três situações que a gente pode trabalhar né na realização de testagem rápida sendo realizada nas unidades de saúde nas estruturas né onde o município definir que vai acontecer nas testagens rápidas acontecendo nas ações extra-muros ou seja fora da unidade de saúde com o recurso que cada município conseguir para trabalhar e nas ações de oferta de autoteste de HIV tá então vamos lá a testagem realizada na unidade de saúde com relação a chegada do usuário na unidade o profissional que está ali fazendo essa essa acolhida né quais são os EPIs necessários né indicados para ele usar a máscara descartável o avental comum né e a máscara face shield então eu até de propósito eu coloquei essa menininha aí porque a a eita que aconteceu acho que alguém está compartilhando a tela junto comigo vamos ver vamos ver apoio já foi mas é como é que passa de novo por favor tá bom entendeu vamos lá esse 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 desenho é justamente para reforçar que o uso da face shield da máscara ela não descarta o uso da máscara descartável por baixo tá gente a gente tem que bater nessa tecla a gente quer trabalhar a gente quer botar a campanha na rua mas a gente também quer trabalhar com segurança tá para os profissionais com relação é isso com relação a chegada do usuário na unidade a gente tem que estar atento a seguintes orientações a gente tem que né na medida do possível estabelecer um espaço de recepção espera que tem que ser ventilado né de forma abundante natural orientar esse usuário que ele precisa fazer o uso contínuo da máscara orientar contra a prática de higiene das mãos e disponibilizar o acesso ao álcool gel isso a gente está acontecendo acho que 100% né a orientação é que aconteça em 100% das unidades de saúde essa acolhida essa triagem ela tem que acontecer tá só que a gente não vai esquecer tá fazendo só campanha e não vamos esquecer o covid então também a gente tem que investigar se esse usuário que está chegando que tem interesse de participar da campanha se ele tem algum sintoma se ele tem febre se ele tem tosse se ele tem dor de cabeça ou seja se ele tem os sintomas né que a gente pode começar a duvidar ou suspeitar de uma possível infecção por covid então caso ele responda caso ele responda que sim que ele tem algum sintoma a gente não vai colocar ele para fazer a testagem né então a gente vai fazer com que faça o encaminhamento para o atendimento médico tá e naquele momento ele não vai estar podendo participar da atividade porque a gente quer fazer a campanha mas a gente não quer expor né ninguém a um suspeito né a um usuário com sintomas de covid então a nossa preocupação é que colocar o usuário para fazer a testagem mas com segurança tá com relação às filas né filas e espaços de espera a gente vai orientar quanto a manutenção do distanciamento entre o indivíduo e outro se é um processo de educação hoje a gente ainda encontra muita dificuldade muita resistência tem muito usuário que não aceita essa abordagem então a gente aqui no CRT a gente enfrenta essa dificuldade e não vai ser diferente né na maioria dos lugares então é é o dia a dia é o corpo a corpo não tem jeito a gente vai ter que falar tem que sinalizar o chão se for possível melhor ainda porque de repente só de você apontar só de fazer uma comunicação não verbal né e trabalhar com simbologia isso já ajuda né e também fazer a identificação dos assentos qual assento que está disponível para ser usado para a pessoa manter o distanciamento sempre fazer a orientação do uso contínuo da máscara e após o atendimento o assento né que foi utilizado por aquele usuário a orientação é que ele seja feita que seja feita a higienização com álcool a 70 tá na realização dos testes rápidos essa essa foto que a gente colocou foi o material que a gente usou aqui no CRT para encomendar a proteção barreira acrílica né nós temos algumas barreiras acrílicas instaladas já dentro do CRT mas a gente está pensando nessas nessas barreiras para as atividades de campanha então a intenção é instalar barreira de proteção acrílica nas bancadas e mesas de coleta e se não for possível né aí a gente tem um plano B né no caso da impossibilidade dessas placas de acrílico a gente vai fazer o uso da máscara face shield tá aí a medida e aí a gente fez a solicitação que esse acrílico ele tem ele consiga ser adaptado a mesinha de as mesinhas de plástico que a gente usa de quatro cadeiras então essas dimensões aí são as ideais porque a gente consiga utilizar nessas mesas né pra fazer o teste quem tá na coleta que EPI que tem que usar tem que fazer o uso da máscara descartável né do avental descartável e de luva caso não tenha barreira acrílica instalada o uso do face shield então estes são os EPIs necessários ah Cristina mas eu consegui instalar a barreira acrílica ótimo perfeito então quem tiver fazendo a coleta não tem necessidade de estar usando o face shield o face shield é que vocês entendam é em substituição a barreira de acrílico tá uma coisa uma coisa substitui a outra com relação com relação a coleta da amostra pra testagem com fluido oral tá então o profissional vai fazer toda a orientação da coleta ao usuário como a gente sempre faz né só que dessa vez a gente vai estar de máscara e face shield então a gente vai ter que usar o nosso dom de mímica pra poder fazer orientação do usuário aonde que ele vai posicionar a haste né entre a bochecha e os dentes pra fazer a coleta né enquanto isso ele vai estar preparando o frasco né do teste vai estar colocando a identificação a senha numérica as iniciais ele vai estar oferecendo duas folhas de papel toalha papel absorvente pra que o usuário deposite a máscara que ele estiver usando em cima da bancada em cima da mesa pra que a gente pra que não haja contaminação tá dessa bancada depois ele retirou a máscara a gente vai ofertar o suave e orientar ele a fazer a coleta enquanto isso a gente vai abrir o frasco né pra ele depositar o suave e vai posicionar o frasco aberto próximo do usuário depois que ele fez a coleta a gente orienta que ele retorne retome a máscara imediatamente tá ele vai a gente vai orientar pra ele depositar a haste do suave no frasco e aquele processo que a gente fazia de quebrar a haste e fazer a homogeneização a gente vai pedir pro próprio usuário depositar a haste no frasco quebrar a haste e fechar o frasco depois disso ele entrega o frasco fechado pro profissional que vai estar devidamente equipado com EPI com luva descartável e avental descartável barreira acrílica ou face shield vai fazer a homogeneização e aí segue procedimento normal com orientação técnica que nós já sabemos como é que é depois disso o usuário vai ser encaminhado pro setor onde ele vai aguardar o resultado e aí é realizada a higiene tanto da bancada quanto do assento que o usuário tava usando tá porque a gente tá preparando a bancada pra um próximo usuário o que que tem diferente nisso aí além das EPIs que a gente tá usando normalmente a gente forrava a nossa bancada com papel né com lençol de papel isso a gente não vai mais fazer gente então a bancada vai tá limpa sem nada né e com o menor número de itens em cima da mesa pra facilitar a higienização o que é importantíssimo sempre vai ter que ter álcool 70 e papel toalha pra gente fazer a higienização só pra reforçar só pra reforçar aí uma chamada de atenção que o uso do face shield não descarta o uso da máscara descartável por baixo então não adianta eu colocar o face shield sem a máscara descartável eu preciso de tá usando os dois se eu tô falando gente pra unidade de saúde tá pra profissionais de saúde em atendimento nas unidades de saúde pra quem vai no mercado aí já é outra história tá bom bom em caso de função digital vai acontecer basicamente a mesma sequência o profissional vai fazer a orientação de como é feita a coleta vai preparar o frasco a identificação o frasco não o cassete que a gente prepara isso o frasco se a gente tiver usando as alcinhas e a gente for usar o frasco que a gente faz o fluido oral né então a gente vai solicitar pro usuário apresentar a mão que a gente vai fazer a punção do material biológico vamos realizar a coleta e segue fluxo da orientação técnica vigente sempre depois do procedimento higienizar bancada e cadeira e assento pra preparar pro próximo procedimento isso vai ter uma demanda maior de tempo mas a gente precisa trabalhar com segurança tá então vai ser necessário a gente fazer esse procedimento tá vamos falar de quem vai estar fazendo a entrega dos resultados né do aconselhamento o profissional que tiver no aconselhamento ele vai estar usando máscara e avental descartável e face shield pra este profissional não vai ter barreira acrílica então pra este profissional a indicação é face shield tá uma coisa que eu não coloquei aqui é quem tá na bancada fazendo leitura quais são as EPIs que essa equipe vai estar utilizando lá aquelas EPIs que eu coloquei lá pra quem tá fazendo a coleta então é face shield máscara descartável avental descartável e luva tá o pessoal que tá na bancada fazendo a leitura também precisa desse EPI com relação a entrega de resultado a gente manter né o distanciamento entre o usuário e o aconselhador sempre reforçar que o usuário em todo momento ele vai estar usando ele tem que usar a máscara tá vamos pensar em uma situação também caso o usuário chegue com uma máscara que tá totalmente inviável de ser usada é prudente que a gente tenha um quantitativo de máscara descartável pra oferecer essa troca né porque não é aí ele tá usando mas uma máscara descartável que tá imunda que tá molhada uma máscara de tecido que a gente tá visivelmente percebendo que não tem condição que não tá protegendo de nada então a gente oferta uma máscara pra ele fazer a troca naquele naquele ambiente que ele vai estar participando da campanha tá e depois do atendimento o aconselhador faz a higienização também do assento com álcool a 70 pra aguardar o próximo usuário pra entrega de resultado tá certo gente agora vamos passar pra uma outra modalidade de atividade que são nas nossas ações extra muros né na panfletagem o pessoal que tá lá fazendo a panfletagem o profissional que tá fazendo a panfletagem ele vai estar usando máscara descartável face shield e avental comum tá não precisa ser avental descartável o que que a gente tem que chamar atenção pra essa equipe manter o distanciamento ao abordar o usuário né evitar o contato físico com o usuário e aí a gente vai evitar também a entrega de mão a mão de panfletos e folder Cristina mas a gente vai receber sim a gente vai receber a gente vai colocar um display uma mesa em algum espaço com esses folders e quem tiver interesse vai lá e tira um que a gente não vai ficar distribuindo na rua porque a gente sabe que também pode ser uma fonte de contaminação a gente tá correndo aqui com alto custo eu vejo pra você isso tem vamos lá no acolhimento dessas pessoas que vão que desejam fazer a testagem nas ações extra-muros o profissional que tá lá no acolhimento ele vai tá usando o avental né o jaleco comum a máscara descartável e o face shield se ele pode usar o jaleco fique sabendo pode pode também pode aquele que distributa sim sim quem tá ali na panfletagem também pode tá fazendo uso do jaleco a gente a gente colocou jaleco comum e o nosso tá ah mas a gente não vai receber esse ano mas todo mundo tem né gente quantos anos distribuindo uma quantidade importante de jaleco no acolhimento das pessoas com relação às ações extra-muros né o espaço a gente tem que manter de recepção espera espaço ventilado orientação quanto ao uso contínuo da máscara a gente é um processo de educação né não é que a gente tá em campanha fique sabendo que a gente vai trabalhar totalmente desconectado da nossa realidade tá orientação quanto ao uso a prática de higiene das mãos se for por se disponibilizar o álcool gel neste também a gente vai fazer a investigação de sintomático né então questão da fralda da fralda da febre da doce dor de cabeça aperta do olfato do paladar diarreia fraqueza se a gente se o usuário chega e fala eu quero fazer o teste aí o nosso profissional vai perguntar só tem alguns desses sintomas tem olha por hora não é indicado que só faça o teste vamos procurar um serviço um atendimento médico né e aí cada região vai estar fazendo encaminhamento né para as referências porque assim não é interessante que o senhor com esses sintomas fique aqui né então vamos investigar primeiro esses sintomas e depois o senhor volta para fazer o teste gente vai ter que ser assim não tem jeito a gente não dá para virar as costas e colocar todo mundo de qualquer jeito para dentro para fazer a campanha tá caso haja sintomas a gente vai orientar o usuário para que busque atendimento médico e naquele momento naquele naquela oportunidade ele não vai estar podendo participar dessa atividade sempre ficar de olho tá com relação caneta quando o usuário pega a caneta para estar fazendo a assinatura do o preenchimento né da folha e a assinatura a gente vai ter o cuidado de fazer a higiene dessa caneta com alfa 70 entre um usuário e outro tem as as pranchetas né ah eu só tenho de uma dele então a gente vai procurar plastificar encapar para facilitar a higiene dessas 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 pranchetas em tudo isso a gente tem que pensar e também se for o caso no preparo lá do local onde vai ser a atividade a gente vai pensar na sinalização para manter o distanciamento entre um metro a um metro e meio então vai ser um uma uma atividade com alguns detalhes que a gente não pode virar as costas e fingir que não está acontecendo nada tá no caso da coleta eu só repetir aí a gente vai estar disponibilizando essa essas essas dimensões aí para caso alguém tenha interesse né de solicitar aí a gente volta com relação a EPI tá que o profissional que está fazendo a coleta qual é a EPI que ele tem que está fazendo o uso com relação ao fluido oral mantém a mesma técnica de coleta de fluido oral nas unidades de saúde a gente vai fazer também nas atividades extra-muro tanto para coleta de fluido oral quanto para coleta de função digital a gente ainda não sabe né como é que a gente vai estar trabalhando entrega dos resultados no caso do aconselhamento também a gente preza pelo uso do avental descartável do face shield e da máscara descartável por baixo manter a higiene do assento entre um usuário e outro para a gente né ter mais tranquilidade no atendimento tá e aí vamos lá qual é a outra modalidade com relação às ações de oferta de autoteste de HIV tá no atendimento das pessoas interessadas em receber informações e receber também o autoteste o profissional vai estar usando ou avental né comum jaleco ou o nosso jaleco fique sabendo máscara descartável e face shield quem está na rua quem está na ponta quem está na recepção vai estar sempre usando face shield com máscara tá por baixo essas pessoas a gente tem que sempre na hora de abordar manter o distanciamento evitar o contato físico evitar a entrega de panfletos e folder não permitir hipótese alguma aglomeração porque muitas vezes a gente está falando do autoteste aí fazendo mais ou menos a demonstração mostrando os itens os itens que tem dentro da caixinha do autoteste quando você olha a mesa está forrada de gente então a gente vai ter que ter esse cuidado né de manter duas ou três pessoas de acordo com o distanciamento mínimo para essas pessoas estarem assistindo a explicação orientar a fila e demarcar pisos né para que a gente respeite o distanciamento manter na bancada ou na mesa apenas o necessário para a explicação e demonstração do uso do autoteste de HIV o fornecimento das orientações também a gente preza o uso do avental né do jaleco comum máscara descartável e face shield com relação ao distanciamento eu acho que até que as pessoas entendam até que as pessoas olhem para o chão e respeite a sinalização porque quantas vezes a gente está vendo a sinalização e você está colado no coleguinha da frente então já estou indo já está acabando com relação a entrega do autoteste né após o preenchimento da ficha a gente higieniza a caneta para o próximo usuário e gente aí a questão o ideal é que a gente já tenha mais ou menos os kits prontos para não ficar manipulando muito né as sacolinhas e as caixas para a entrega do autoteste com relação ao uso da cabine aqui no CRT a gente já tem a cabine já está funcionando para o uso da cabine também pessoal a gente também está fazendo esse controle né fazendo a investigação do sintomático respiratório tem febre tem tosse tem dor de cabeça tem perda de olfato se a pessoa fala que sim ela não vai usar a cabine a gente vai falar olha não é indicado né você já está fazendo investigação então assim por hora no momento a gente não vai indicar você usar a cabine porque de repente se você é um um suspeito né de covid a gente vai estar colocando essa pessoa para dentro da cabine e favorecendo de repente contaminação de outras pessoas e aí a gente orienta para que a pessoa pode levar o teste o autoteste e procure também um médico para investigar esses sintomas caso o usuário não tenha nenhum sintoma e aí quer usar a cabine então o profissional vai estar encaminhando esse usuário até a cabine tá e mantendo sempre a questão do uso de máscara e o distanciamento orienta quanto a prática de realização do teste dentro da cabine depois da realização a gente vai pedir para esse usuário ele mesmo vai recolher todo o material e vai colocar na lixeira para que permita depois que ele saia o nosso profissional entra e faça toda a limpeza da bancada do assento liberando a cabine para a próxima utilização a cabine precisa de uma lixeira de um uma alca 70 e papel toalha para favorecer essa higienização gente gente é muita informação eu estou à disposição já colocou eu mando depois pro pessoal isso a gente vai estar disponibilizando tanto tudo que eu falei está num documento e tem a aula também para vocês reproduzirem para a equipe de vocês estou aqui à disposição a receita de bolo mais ou menos é essa mas vai depender da realidade de cada um então eu acho que a gente vai ter que fazer algumas adaptações aí e o importante é que a gente não desanime porque ah mas eu não tenho a divisória de acrílico mas eu consigo face shield então eu consigo trabalhar certo? na realidade é um desafio não foi fácil fazer tudo isso porque a gente ficava pensando em mil possibilidades então o básico é esse e acho que desse básico a gente consegue construir de acordo com a realidade de cada um de vocês alguém tem alguma pergunta? alguma coisa que quer colocar? porque a Karina já está aqui no meu calcanhar falando que a gente só tem nove minutos é, ela toca e aí pessoal? dúvidas? nenhuma? é muito complexo? é difícil para vocês isso? como é que é essa tudo que eu falei está muito fora da realidade era o que vocês já imaginavam vocês estavam pensando vocês não tinham nem começado a pensar como é que é essa situação para vocês? eu queria que alguém falasse alguma coisa vixe Maria silêncio sepulcral ninguém tem nada a dizer quem me escuta? sim pode falar então tá bom Alexandre de Adema assistindo toda essa explanação sua a realidade do município talvez não estou vendo ainda uma situação muito factível para realizar com tanta complexidade que foi apresentado hoje entendeu? essa pandemia ela veio para realmente trazer um novo um novo trabalho um novo cuidado mas eu estou vendo ainda muita dificuldade por uma questão de próprios recursos humanos que nem Adema não vai ter uma equipe tão grande para fazer tanta coisa ao mesmo tempo e parece que é pequena coisa mas tem uma complexidade muito grande que é essa coisa de gerenciar distanciamento social aglomeração porque toda campanha requer aglomeração então nesse sentido estou vendo ainda muita dificuldade talvez a gente vá fazer uma campanha muito mais tímida do que foi os anos anteriores Alexandre é isso mesmo eu acho que você entendeu super bem o que a gente quer ninguém quer colocar volume a gente quer fazer a campanha a gente quer chamar atenção para as populações vulneráveis falar olha em tempo de pandemia está tudo acontecendo mas a gente consegue assistir quem precisa quem a nossa população vulnerável a gente vai buscar a gente vai atrás eu acho que é de uma forma modesta mas sabe é factível é muito complexo mas tem muita unidade de saúde que já está fazendo tudo isso que eu falei então vai agregar a atividade de campanha né não vai ser igual aos outros anos que a gente tinha um volume muito grande que a gente tinha muita gente na rua fazendo a campanha agora a nossa intenção é fazer a campanha com as pessoas que realmente conseguem dar conta de atender com segurança né não falei que é fácil não vai ser fácil é um desafio eu acho que a gente já está começando com tanta antecedência assim para tentar fazer com que a coisa fique menos difícil vamos dizer assim concordo muito obrigado pela resposta mas acho que foi importante a gente manifestar né acho que todos nós estamos comprometidos com essa campanha né mas é pensar um pouco assim que talvez eu não sei como que fica a expectativa do outro né então nesse sentido eu estou falando que provavelmente pelo estudo que você colocou e os demais participantes manifestaram aqui mesmo no chat é assim vai ser bem mais tímido do que os anos anteriores né porque requer hoje uma segurança dobrada mesmo né sim com certeza a nossa expectativa não é muito a gente é singela a nossa expectativa mas a gente quer colocar de forma segura não é a qualquer custo né a gente quer segurança para o usuário e para os profissionais que também a gente sabe que não está não é não é em diadema o cenário é nacional com relação a saúde imagina obrigada alguém mais quer falar alguma coisa não sei se a Clara já finaliza não Karina Karina já está falando que não então vou passar para a Clara que a gente já está com o tempo estourado gente a gente está à disposição para trocar qualquer tipo de informação é sempre um prazer e pode contar com a gente aí porque nós estamos na luta todos juntos eu queria retomar desse ponto que a Cris coloca dúvidas coloquem para a gente a gente está junto para a organização dessa campanha que é num outro momento então acho que a gente teve agora um posicionamento colocando as dificuldades nós temos clareza disso e a gente só queria dividir com vocês que quando lá em março a gente teve dúvidas se a gente conseguiria realizar a campanha lá em março abril a gente teve dúvidas o nosso grupo teve muitas dúvidas se a gente conseguiria colocar a campanha de pé e depois a gente foi tendo clareza que a gente consegue colocar a campanha de pé com os cuidados necessários todos apontados aqui pela Cris pela Márcia pela Karina quer dizer nós temos clareza que é possível a gente fazer isso numa outra dimensão não vai ser a campanha que a gente já realizou em anos anteriores mas é continuar o nosso trabalho é continuar com a nossa pauta a nossa pauta ela é importante nós não podemos deixar que a pauta da questão do diagnóstico da vinculação de trabalhar com abandono a pauta do HIV a pauta da sífilis a pauta das ISTs ela não pode desaparecer então é também manter a pauta é também manter a informação para a população neste momento é também criar as bases para que em 2021 a gente possa olhar para as nossas metas e falar olha vamos retroceder a 2019 vamos tentar retomar o que a gente foi lá em 2019 também então a gente tem clareza de todas essas dificuldades mas a gente está totalmente à disposição para a gente construir junto essa campanha com todas as limitações que a gente sabe bem que vai acontecer aqui em todo o estado agradecer a participação de todos das unidades dos municípios dos parceiros de outras secretarias da atenção básica dos interlocutores regionais que nos deram força para que a gente pudesse organizar essa campanha dos coordenadores municipais que também falaram não nós temos sim condição de ir para frente com essa campanha e toda a nossa equipe a gente se coloca totalmente à disposição este é o primeiro encontro logo a gente vai ter o segundo encontro para a gente continuar conduzindo juntos esta campanha e vamos também ter daqui a pouquinho a capacitação dos testes rápidos que também foi uma demanda de todos aqui no estado bom dia vamos em frente pessoal campanha fique sabendo 13ª campanha fique sabendo está de pé no estado de São Paulo obrigada até o dia 21 até o dia 21 oi olá eu vou pedir para você oi 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 oi